E aí Agora mesmo EG Notícias, o seu canal de notícias de espantagado Carlinhos Félix, Elias Eliseu, Bia e Brenta, Misaías Oliveira, Rodrigo Luzapi, Elias Melo Entre outros artistas, você ouve aqui na Move A rádio que te move pra perto de Deus Aplicativo disponível na Play Store Radiomove.com.br Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Silva e este é o canal EG Notícias Olha, fica ligadinho aí do outro lado porque hoje tem muita coisa boa aqui no canal Então, ó, já compartilha com os amigos aí, com os familiares E não deixa de assistir, ó Quero que você fique até o final, viu gente? Fica até o final porque tem muita coisa boa E a gente vai começar agora Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Silva e este é o meu, o seu, o nosso canal EG Notícias Hoje é quarta-feira A gente tem vídeo novo aqui no canal Acompanhe a partir de agora Tem bastante água, né? Que legal A gente fica feliz de ver o rio com essa quantidade de água que tem, gente Ó, estou aqui na parte mais baixa aqui Onde vocês viram aí nas imagens anteriores, os vídeos anteriores Que a água estava por aqui Deu uma baixada, mas mesmo assim tem bastante água no rio Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês Eu estou aqui neste caminho aqui, ó Nesta pequena entrada E eu gostaria de falar com você do outro lado Se você sabe aonde vai chegar aqui este caminho Aonde vai dar Pessoal, existem duas coisas interessantes e curiosas aqui nesta entradinha Ou seja, nesta estradinha aqui, gente E a gente vai tentar mostrar isso para vocês agora aqui no canal Vai ser rápido, mas a gente vai tentar mostrar para vocês As duas curiosidades que existem justamente aqui neste caminho Bora comigo descobrir? Bom pessoal, agora estou aqui no ponto da estrada Onde tem justamente os dois caminhos para essas duas curiosidades que eu falei Que são aqui deste local Aqui do meu lado esquerdo, à sua direita da tela Tem essa entrada aqui Que é justamente que vai para o rio Itapicuruassu ali Onde era a antiga passagem, né Onde os carros que quando se dirigiam para o outro lado ali No município de Itiúba ou ia para aquela região O pessoal passava por dentro do rio aqui Por esta passagem, né gente Que legal O pessoal vinha para a feira Enfim, o pessoal passava por este caminho aqui Para ir lá para o rio E outro detalhe aqui Onde tem esta cancela aqui Lá dentro tem uma casinha, gente Uma casinha ali Que antigamente, alguns anos atrás Era a tão conhecida Desnatadeira, né Desnatadeira Onde eu já vim muitas vezes aqui Às vezes eu vinha tomar banho ali na fonte Que existia a fonte das mulheres A fonte dos homens E a gente vai brevemente trazer isso no canal também Eu não vou esmiuçar hoje sobre isso aqui Eu vou fazer uma matéria exclusiva Qualquer dia desse A gente vai falar com o proprietário Sobre... Para a gente fazer uma matéria lá dentro E mostrar como é que está hoje aquela casa ali Onde era a antiga desnatadeira Aquela desnatadeira que a gente falava assim Olha, vamos lá no tonho da desnatadeira A gente dizia, ah, na desnatadeira lá No tonho da desnatadeira E a gente gostava de vir aqui Geralmente a gente tomava banho no rio Gostava de passar ali Já levava ali um talher, uma colher Uma coisa para rapar ali o fundo do tacho O pessoal já estava Quando chegava no ponto ali Para tirar ali o queijo O requeijão, o queijo, enfim O pessoal tirava e sempre sobrava Naquela sobra, aquelas rapas ali Aí o pessoal permitia que a gente pegasse aquelas rapas ali E era ficar aquele monte de jovem Tudo ali ao redor Quando ele falava, pode pegar E saia todo mundo rapando o tacho Ali era muito legal Então essas são as duas curiosidades Desse ponto onde estou aqui Então, a minha esquerda e a direita O rio A antiga passagem do rio Itapicuru E aqui ao fundo uma casinha Lá eu vou mostrar para vocês as imagens Onde era a antiga desnatadeira Como eu falei Do tonho da desnatadeira Hoje a casa é do Carlindo Aqui é do Carlindo E a gente depois vai falar com ele Para tentar fazer uma matéria mais específica Sobre este assunto É isso aí, gente Hoje é quarta-feira Você está vendo o céu está nublado Hoje é dia 14 de setembro E a gente está aqui para mostrar isso para vocês no canal Mas a gente vai fazer uma matéria exclusiva Lá naquele ponto também Tá bom, gente? Então é isso aí O rio Itapicuru está logo ali A passagem, a antiga passagem E aqui a desnatadeira A antiga desnatadeira Hoje já não é mais isso, né, gente? Então é só mesmo para trazer uma boa lembrança para você do outro lado Sou Edmilson Silva E eu deixo meu abraço para você Valeu, gente! Fala, pessoal do canal Tudo bem, Edmilson Silva? Com vocês Eu estou aqui no nosso querido espantagado Justamente aqui na loja Anivaredades Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês os produtos que tem aqui Que são diversos Você vai encontrar muitas coisas importantes aqui para você Eu sei que a galera aqui gosta muito de vaquejada Gosta muito de cavalgada Então, ó, você tem que correr aqui e comprar já o seu chapéu aí Vai ser muito bacana, gente Você vai montar no seu animal E vai curtir aí a sua vaquejada Vai curtir a sua cavalgada Todo no estilo, tá bom, gente? Ó, também aqui, ó Vários relógios aqui para você Tem carteira para você colocar a sua grana aí, viu, gente? Se você precisa de produtos diversos Você tem que correr aqui para a Anivaredades A gente vai deixar o Instagram aqui da loja Se você tiver alguma dúvida Chama lá no WhatsApp Ou então você acessa aí o Instagram Mas o certo é você correr aqui na loja Agora mesmo E comprar aquele produto tão importante Que você busca, tá bom, gente? Anivaredades Jesus é o segredo do nosso sucesso Corre pra cá Tem muita gente, Capim Grosso, que vem aqui para o Espantagado Para as feiras livres, né, gente? Que legal Pessoal, ele trabalha aqui, ó Com calçados Ele tem aqui tênis Ele tem aqui calçados femininos Calçados masculinos Tênis, bota Vocês já estão vendo aqui Eu tenho 37 anos de feira aqui no Espantagado, viu? E me sinto bem aqui no Espantagado Com o pessoal aqui, viu? Aqui o pessoal, pra mim, é uma pessoa maravilhosa E graças a Deus Tudo dá certo E tem que correr tudo bem Graças a Deus, viu? Então é isso, gente Hoje é dia 11 de setembro de 2022 Nós estamos na feira livre Do nosso querido Espantagado Aqui na barraca Do seu Rafael ali De Capim Grosso, gente Pessoal, chegou aquele momento legal Que são os abraços Eu já quero começar Mandando um abraço especial Pra você Que está sempre ligadinho No que a gente mostra aqui no canal Fala, pessoal do canal Tudo bem? De Wilson Silva com vocês Estou aqui para mandar aquele abraço especial Nesta quarta-feira 14 de setembro de 2022 Pessoal, já começo Mandando o meu abraço aqui Para a Eva Maria Lima É a dona Eva aqui O nosso querido Espantagado Um abraço para o Edu Arts O canal Edu Arts Do Edu, né? Que legal Um abraço para o Marcos Gomes e o Heitor Um abraço para a Sabrina Soares Para a Ivone Carneiro E o Rê Maciel O Rê do Fogão Um abraço mais uma vez Para o Tony Marcel Meu grande amigo Tony Marcel Cantor e compositor Um abraço para a Vânia Santos Para o Fifi e o Edmar Um abraço para o Fifi E o meu amigo Edmar também Um abraço para o Carlos Oliveira O rei da fuleiragem Vocês viram um pedaço do show do Carlos Oliveira Lá naquela festa do Folclore Que teve o Festival de Folclore No nosso querido Espantagado Que legal, né? Um abraço para a Jamile Santos também Um abraço para o Velton Apaloma E o Natan Um abraço para a Dadá e o Francisco Minha tia e meu tio Um abraço para todos vocês aí Para a família, né? Um abraço para a Sônia Um abraço para o Janielson Araújo Janinho aqui Do Mercadinho Popular Um abraço para a Sônia Regina Em São Paulo Um abraço para o Aldair Do canal Granja Mascarenhas O Aldair Mascarenhas, né? É, que legal, né? Um abraço para a Joceliane Barros Em Alta Floresta Em Rondônia Um abraço para toda a família Para todo o pessoal de Rondônia Mais uma vez aqui no canal Um abraço aqui para a Isabel Gomes da Silva Para a Neide Souza A Neide Souza Um abraço para o Raimundo Souza também É, são pessoas que estão sempre assistindo o canal O Aleph da Rádio Múvio O Aleph Locuções da Rádio Múvio Um abraço para o Nilton Santana Para aqui o Alessandro S.A. Meu grande parceiro, né? Que legal Um abraço para o Marco Donizete de Moraes Não pode faltar, né, gente? Um abraço para a Ednalva Alves do Nascimento E também para a Rosângela Ferreira Para o Jadson de Souza E para o tio Cicilo E a tia Elzinha aqui dos Paragas Eu quero deixar um abraço também para o meu papai Minha mamãe Seu Daniel e a dona Adina Para a minha filha Isabel e a minha filha Giovana Para os meus brothers Dinho e o Dene E também para a minha cunhada Alessia Gente, tem um recado aqui muito importante Seguinte, no próximo mês, no mês de outubro Vai ter duas palestras gratuitas importantes Uma aqui no nosso querido espantagado E uma em queimadas Eu vou falar com vocês agora sobre isso A Regiane Feitosa Ela vem diretamente de São Paulo E vai fazer duas palestras Ou seja, aqui no nosso querido espantagado E em queimadas, como já falei Baseado no livro Best Seller O Poder da Oração Ela vai fazer a palestra no dia 4 de outubro Às 19 horas, em queimadas Na Avenida Itapicuru 125 Avenida Itapicuru 125 Em queimadas E no dia 6 de outubro Você está vendo os banners aqui também Do meu lado tem dois banners aqui Um é de queimadas e outro aqui de espantagado E também no dia 6 de outubro Ela vai estar aqui na Associação Beneficiente Recreativa Cultural Dos moradores de espantagado Às 19 horas E você tem que se inscrever já Pessoal, pra poder participar Você tem que fazer a inscrição É gratuito, mas você precisa se inscrever Tem o QR Code aí, ó Você vai ver do lado aqui, ó Tem o QR Code Então, se você é de queimadas Você já se inscreve aí E se você é aqui de espantagado Já também aproveita e se inscreve aqui no QR Code Tá bom, gente? A gente vai deixar também Depois um vídeo específico no canal Pra facilitar pra vocês conseguirem se inscreverem aí Tá bom, gente? Que bacana, que bacana Então é isso aí Dia 4 em queimadas Dia 6 aqui no nosso querido espantagado Vai ter essa palestra gratuita Com a Regiane Feitosa Diretamente de São Paulo Você não pode perder Se o seu nome não estava aqui na lista dos abraços Já deixa nos comentários Que no próximo a gente a manda pra vocês Tem muita coisa pra acontecer aqui no espantagado E também se você não é inscrito no canal Já dá um dedão aí Não inscrever-se Dá um dedão no like E principalmente Você ativa o sininho das notificações Para não perder nada Quando surgir um vídeo Aqui no canal Eu sou Edmilson Silva E eu deixo o meu abraço Pra todos vocês E é isso aí Isoplacas Há mais de 10 anos Fabricando soluções em IPS Placas, forros e flocos de isopor Com a mais alta qualidade do mercado A Isoplacas tem a maior satisfação E orgulho de empreender Na cidade de Queimadas, Bahia Isoplacas Eficiência, garantia e entrega rápida Visite nossas redes sociais E conheça mais sobre os nossos produtos Isoplacas Há mais de 10 anos Fabricando soluções em IPS A Issa A Issa A Issa Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rio Itapicuruassu no nosso querido distrito do Espantagado Gente, mais uma vez estou aqui para monitorar o nosso querido rio, né? Que legal, olha, gente, tem bastante água, né? Que legal A gente fica feliz de ver o rio com essa quantidade de água que tem, gente Estou aqui na parte mais baixa, onde vocês viram aí nas imagens anteriores, os vídeos anteriores Que a água estava por aqui, tem uma baixada, mas mesmo assim tem bastante água no rio Que imagem bonita lá, gente, a água está fazendo uma curvatura ali E cria como se fosse uma espécie de uma, como se fosse uma onda Que legal, a gente vai tentar mostrar a imagem mais perto ali para você ver Que bacana, né, gente? Que legal, a gente vê o rio assim, é sempre um motivo de muita alegria Essa barragem maravilhosa aqui, né? Que legal, hoje está um dia assim, meio nublado, né? O sol está entre as nuvens, não está chovendo A previsão é de chuva, mas é mínima Talvez não, não, só mesmo algum chuvisco durante o dia, né? Mas mesmo assim é um dia maravilhoso aqui na nossa querida Bahia, né, gente? Que legal, que coisa impressionante, né? Bom, o rio, maravilhosamente, como você está vendo aí, é fantástico a gente ver aí este rio com estas águas correntes aí, gente Esse rio aqui, que tem uma história fantástica e que é uma riqueza para toda a região Que legal, né? A gente vai tentar mostrar outros pontos aqui do rio neste dia de quarta-feira para você aí no canal Bom, pessoal, nós estamos aqui no Rio Tapicuru, como vocês estão vendo aí nas imagens mais uma vez, né? Bom, pessoal, esse próximo final de semana vai ter as festas aqui de setembro Que são aquelas festas tradicionais e tão esperadas Tem muita gente para chegar, tem muita gente que já está aqui no Espatagado Tem muita gente para chegar também E a gente quer fazer a transmissão ao vivo no sábado e no domingo A gente vai ver os horários aí Portanto, é importante você conferir a sua inscrição no canal Justamente por isso, porque se você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Aí você vai ficar por dentro de tudo Você vai saber a hora que a gente vai estar ao vivo Diretamente aqui do nosso querido Espatagado Mostrando a Praça Pedro Barreto A movimentação das pessoas aí que virão para a festa Então a gente vai querer mostrar tudo isso para vocês durante o final de semana Tá bom, gente? Olha aí, ó, que legal O rio Itapicuru tem bastante água, gente Graças a Deus, ultimamente tem sido muito abençoado esse rio aqui Porque ele sempre tem tido muita água e não tem tido chuvas esses dias Mas é sinal que lá para onde ele nasce, na cabeceira do rio Com certeza tem chovido bem o suficiente para o rio estar desta forma Até porque tem a barragem ali de Ponto Novo E com certeza a sua capacidade está acima aí do total, né? E aí as águas do rio estão aí descendo aí a todo vapor Que legal, né? A gente gosta de vir aqui no rio porque é um compromisso, como já falei desde o começo do canal Da gente mostrar o rio para vocês Eu acho que você, com certeza, fica feliz, né? De ver o rio desta forma Então já deixa um like aí no vídeo também, viu, gente? É, pessoal, tá bonito te ver o rio Itapicuru, viu? Que legal, ó Dá vontade de chegar ali e tomar um banho, gente Que legal, né? Dá vontade de se jogar ali Mas tem que ter que tomar cuidado ali por causa das pedras, né? Mas que legal, né? Tá muito bom de ver o rio Itapicuruçu Aqui no nosso querido Espantagado Pessoal, deixa eu falar uma coisa importante para você Você gosta Deixa eu falar sério com você aqui, ó Você que tá do outro lado aí Gosta do que eu faço aqui no canal? Você gosta? Poxa, Edmilson, eu acho legal Muito bacana Essa iniciativa sua de fazer o canal Pessoal Você pode apoiar o canal E ter benefícios exclusivos Pagando R$ 4,99 por mês Que é justamente Você ser assinante Ou seja, você clica embaixo aí, ó No Seja Membro E você vai fazer uma assinatura E pagar R$ 4,99 Você pode fazer isso com cartão de crédito Que eu acho que é a forma mais fácil Ou você pode também Se você tiver uma conta PicPay Você consegue fazer com uma conta PicPay Usando o seu saldo Ou você pode fazer também Com uma conta do Mercado Pago Se você tiver também uma conta do Mercado Pago Você pode fazer essa assinatura Ou então você compra aquele cartão presente Que vende nas lojas E até mesmo na internet Aqueles cartões da Google Play Você pega lá um valor de R$ 15, de R$ 20, de R$ 30, de R$ 50 E você vai lá e faz a assinatura, né gente? É muito simples E aí você vai apoiar o meu trabalho aqui no canal É uma forma de você apoiar Gente, é um valor simbólico R$ 4,99, tá bom? Então é isso aí, ó E nós estamos aqui no Rio Itapicuru Nesta manhã de quarta-feira Dia 14 de setembro Imagens atuais do Rio Você não vai ver em outro lugar não, viu gente? Só aqui no canal EG Notícias E eu deixo o meu abraço pra você Eu sou Edmilson Silva Mas antes de mais nada Já quero deixar um abraço Para o tio Ramiro Tricolino aqui do Espadagado Um abraço para o meu primo Dudé O Dudé que tá aqui com a família Com a Dé Com a sua esposa Dé E com a sua filha Carol Eles que vieram aqui pro Espadagado Passaram os dias aqui E justamente participar também das festas Que legal Então um abraço do Dé Um abraço do Dé Um abraço do Carol Um abraço do tio Ramiro Tricolino Um abraço também aí O Carlão O Carlão O irmão do Emílio Do Zé Preto Do Benício E também do Leone, gente Ele tá aqui no Espadagado Ele que mora lá em Diadema, em São Paulo Que legal Mas a galera tá aqui no Espadagado Bom, agora eu vou deixar meu abraço Valeu, gente Se assim Deus permite A gente se encontra de novo Aqui no canal Às 19h50 E eu desejo a você Uma boa noite O que é essa Betana? O que é esse? Qual é grande? O meu amor? O Raja Bunda O Raja Bunda Não pra quem? Então, enquanto as coisas aqui Eu não sei como é Que é essa cantiga Que sustentou essa cantiga Aí É o Raja Bunda E o Ficuco, não? É o Ficuco